Oi, sou eu, de perto da gente da Rota do Mundo. Estamos aqui, ó, num poço, numa peixueirinha de água quente, dentro do Complexo da Maria Concebida. Então, ó, essa agrinha aqui é quentinha, meu legal. Olha o que deu, meu, beleza? Quentinha a água. Olha aqui, beleza? Então, isso, você só encontra aqui, Complexo da Maria Concebida. Quer conhecer alguma coisa na serra? Liga pra agência Rota do Mundo. Nós estamos ao Batista do Glória. A gente tem conhecimento da serra, não podemos te levar, se aí você perdeu seu tempo. Você fala pra nós o que você quer, a gente desenvolve o passeio pensando no gato, pessoal. Olha aí, ó, que beleza? Pode até beber, ó. Delícia. Valeu, galera. Então, ó. Quem sabe... Tá na verdade? Tá na verdade. Milagre. Que me dá..